Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Véspera de viagem, véspera de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro e como amanhã vai ser uma parada mais corrida, vamos ter mais momentos de live a gente resolveu antecipar o meu quadro favorito hoje no canal que é o 10 Verdades Sinceras sobre cada partida que o Atlético vai jogar dessa vez 10 Verdades Sinceras sobre América Mineiro, Atlético o Atlético que resolveu botar a maioria do seu grupo principal para ser relacionado vai mandar a galera para a viagem e a gente vai lá acompanhar tudo sobre esse jogo então vou pedir para vocês colaborarem com o canal, deixa like, se inscreve sabe, o like e o comentário é fundamental, muito, muito, muito importante mesmo aí você pode se inscrever, tem um pix aqui embaixo que ajuda demais a gente e obviamente agradecer aos nossos patrocinadores, já que até hoje a gente tem um códigozinho lá 3 pontos que você pode se cadastrar e depois do primeiro depósito você ainda ganha mais 20% botou 100 e ganhou 20% sabe, Evolução Pisos, está de loja nova, está maravilhosa a loja nova e obviamente a United Gym que é a melhor academia de toda Curitiba então muito obrigado patrocinadores, mandar um abraço para o nosso guru o Arnubak também que ajuda muito a gente em todos os trâmites que esse canal precisa e não é propaganda né, mas se em algum momento vocês precisarem eu indico para caramba vamos começar com as verdades, porque é um jogo assim que é um jogo fora de casa mas é um jogo acessível dentro do campeonato brasileiro né, é um jogo que a gente vem vendo um América oscilar muito ao longo da temporada, seja na Libertadores, seja no campeonato mineiro então mesmo com a troca de treinador, saída do Marquinhos Santos, a chegada do Wagner Mancini não é um time estável, é um time que oscila muito ao longo da partida e eu acho que até o fator elenco vai ser muito importante porque o Atlético consegue se manter inteiro ao longo do jogo, sabe então vamos lá para a verdade número 1, que é envolvendo o nosso professor Fábio Carilli Carilli vem entendendo bem o que o Atlético vem errando e o que o Atlético vem acertando tem dois pontos que eu acho muito interessante nessa história é primeiro, o treinador que chegou agora e ele não faz questão só de contar a vitória, sabe porque o treinador que chega e só fala de coisa boa, a gente já desconfia a gente vê que esse cara só está querendo valorizar o trabalho dele e não está olhando para o jogo como um todo então, eu vejo o Carilli sempre pontuando o que o time fez de bem e o que o time fez de mal então isso para mim já é fundamental dentro dessa avaliação que eu faço do trabalho do Carilli e principalmente cara, ele vem falando a mesma língua de quem acompanha o Atlético, de quem vê o jogo contra o Libertar, deu porrada, o time foi lento, o time não teve a intensidade necessária o time caiu na marcação do Libertar, contra o Flamengo soube elogiar também ah, o time foi muito intenso, o time triangulou bem, o time soube explorar os lados do campo porque assim, em alguns momentos com o Alberto, eu já falei isso até em algumas vezes parecia que a gente estava vendo o jogo X e ele estava vendo o jogo Y a diferença era muito grande da avaliação que a gente tinha e da avaliação que o Alberto trazia para o jogo parecia que o trabalho estava mil maravilhas mas é importante nesse momento que vão ter erros e vão ter acertos o Carilli ter esse diálogo, claro, o Atlético já é um clube que tem certa dificuldade de trazer esse diálogo então, vejo o Carilli sendo essa peça importante verdade de número 2 mais uma vez o grupo mostra comprometimento era um jogo que a maioria imaginava que o Atlético iria poupar a grande maioria dos titulares ou até mesmo a totalidade dos titulares, sabe? mas não, é um grupo que é muito ambicioso é um grupo que sabe que pode chegar muito longe nas coletivas, nas entrevistas a gente pode falar isso, talvez a entrevista mais marcante até agora tenha sido aquela entrevista do Canobi onde ele fala que o objetivo é ganhar, ganhar, ganhar e está sempre ganhando, sabe? então, não é um grupo que está de sacanagem essa semana saiu toda aquela história do vídeo, né? e muita gente falou besteira, assim questionando o comprometimento de um grupo que fez questão de estar lá em Tocantinópolis a maioria do grupo, sabe? faz questão de ir para o jogo contra o América a galera quer jogar, a galera quer botar o Atlético sempre no lugar mais alto então, vejo um grupo muito capaz de fazer uma temporada foda de acertar esses detalhes que ainda são necessários mas sempre está comprando barulho ali do clube Atlético Paranaense está todo mundo defendendo muito bem essa camisa, sabe? número 3, verdade número 3, essa é uma verdade muito importante vai até a verdade número 10, então fica aqui comigo mais vale a confiança e o entrosamento nesse momento, sabe? mais vale o Atlético ganhar jogos pensando em se manter confiante ganhar jogos em se manter entrosado acertar esses últimos detalhes, principalmente na parte ofensiva do que descansar porque descansar, a rotação natural do grupo vai avaliando ali quem está com nível de CK mais alto, quem está com risco de lesão isso dá para administrar mas confiança e entrosamento não dá então, o que vai trazer confiança e entrosamento que são partes fundamentais assim para o Atlético chegar cada vez mais pronto para a temporada jogar e vitória então, assim, eu iria de time misto, sabe? acho que ainda tem um risco de time misto mas gosto muito da possibilidade de ter os titulares ali acho que dá uma confiança até mesmo para o reserva que está jogando, tá ligado? na verdade, de número 4 o melhor jogo possível para o Atlético é dar a bola para o América e depois transicionar contra-ataque, partir para cima, aproveitar os espaços que o América vai ceder por que eu estou falando isso? porque o América não é um time de um sistema ofensivo foda o América em vários momentos quando tem que propor jogo sente dificuldade tanto que os principais resultados do time foram mais fora de casa do que propriamente dito em casa porque o América é esse time de transição o Bancini é esse treinador de transição, sabe? do que propriamente dito esse treinador de propor jogo então, acho que você vai deixar eles extremamente desconfortáveis e vai deixar o Atlético muito confortável então, se eu for o Atlético, é toma a bola, América pelo menos no primeiro tempo, toma a bola se vira, se vira verdade número 5 Bento precisa ser mais ativo no jogo aéreo tenho adorado as partidas do Bento, mano adorado, acho que amadureceu vem entregando muito mais do que eu imaginava mas é um Bento que eu preciso falar uma parada para vocês, velho é um Bento que ele precisa dominar mais o jogo aéreo não que seja 100% a responsabilidade dele mas o Atlético vem sofrendo muito então, talvez um Bento saindo mais do gol, sabe? é um Bento mais ativo disputando mais com os atacantes adversários isso pode gerar um erro, obviamente mas eu acho que pode ser uma solução para um time que ainda não se acertou nesse quesito a bola aérea defensiva do Atlético vem muito mal e não é responsabilidade de uma pessoa foi mal com o Cachal Terifasson foi mal com o Matheus Chilipe e Pedro Henrique, sabe? então, é algo que o Atlético ainda não conseguiu acertar tanto ali no miolo se defender no miolo proteger essa área quanto nessa pressão ali pelo lado número 6 é um bom jogo para pensar o Eric na lateral assim, é uma demanda da torcida, né? a gente vê cada vez mais a torcida pedindo o Eric na lateral acho um jogo interessante, assim o Kelvin nem relacionado é dar um descanso ali para o Orehuela e a gente vê se o Eric dá conta se o Eric se adapta gosto do Eric explorando aquele corredor gosto mais do Eric por dentro mas gosto do Eric explorando aquele corredor pelo lado direito é um jogador que tem uma boa noção defensiva uma boa noção física também, sabe? então, para os duelos com os pontas o América tem pontas muito rápidas Paulinho Boia o Felipe Azevedo que vem entuando mais para esse lado esquerdo então, acho que o Eric tem essa noção zonal ali que é capaz de proteger aquela área ali, sabe? então, acho uma boa alternativa pensando na escalação do time verdade número 7 Brian não foi relacionado, tá? que vem sendo um dos principais jogadores do Atlético ah, Thiago, então o que você faria? cara, eu pensaria numa dupla de volantes de transição muito forte eu acho que essa precisa ser a palavra mais importante junto com intensidade no Atlético transição então, eu botaria o Christian e eu botaria o Leo Cittadini ah, Thiago, mas não é uma dupla de volantes de pouco embate? é uma dupla de volantes de pouco embate mas a gente tem que perceber que é uma América também que não vai exigir tanto esse embate primeiro de tudo porque o jogo do América é muito lateral e tanto o Citta quanto o Christian eu acho que eles têm uma boa noção ali em preenchimento de espaço muito mais o Cittadini o Christian ainda marca muito mal mas eu acho que eles podem dar esse retorno por dentro prefiro até mesmo do que pensar no Matheus Fernandes eu acho que não encaixe Matheus e mais um jogador mas eu acho que no encaixe do jogo no contexto do jogo é importante você ter esse jogador que pega a bola já olha pra frente já pensa em levar o time pro ataque o Brian é um desses nomes mas como não tem o Brian eu iria de cita o próprio Carilli fala no jogo que o Cittadini entra aí Cipada Strongest ou Flamengo, não lembro que ele tira o Brian pensando no Cittadini exatamente por essa semelhança de característica então eu quero manter a característica desse time número 8 não precisa nem discorrer muito que a gente já fez vídeo sobre isso mas o Quaid precisa começar o jogo o Quaid precisa começar o jogo não sei se é por dentro não sei se é por fora não sei se é centralizado mas eu estou começando a ficar preocupado com o ego do Quaid com a moral que o Quaid tem e confiança a gente sabe que é muito importante o Quaid é uma peça importante chegou a ser a contratação mais cara da história do clube então não dá pra gente escantear tanto o Quaid o Quaid precisa começar o jogo o Quaid precisa ter minutos é um jogador que tem muita qualidade pra isso sabe número 9 Terence hoje é mais efetivo que o Marlos no esquema mas o Marlos potencializa mais quem tem volta ou seja seria legal ver Marlos e Terence porque naturalmente o Marlos potencializaria essa efetividade do Terence mas se o Kalini estiver pensando em construir um placar logo cedo eu acho que o Terence é o cara mais indicado pelos gols que vem fazendo pelas finalizações pela proximidade da área proximidade do gol mas o Marlos é o cara que vai olhar o jogo como um todo é o maestro vai saber reger ali a orquestra do Atlético então como eu sempre bato na tecla jogadores de qualidades diferentes de intensidade diferente de características diferentes mas não deixam de ser jogadores muito importantes a gente tem que entender o momento do jogo pra cada um número 10 assim como o Carilli revelou Arana Maicon e outros trabalham com Marcos Leonardo no Santos trabalham com Ângelo no Santos Romulo e Vitor Roque precisam e merecem jogar não sei se esses jogadores tem uma uma certa urgência como a gente está falando do próprio Quaid mas são meninos extremamente talentosos que merecem merecem uma boa minutagem merecem a oportunidade de estar ajudando auxiliando o Atlético porque tem muito essa capacidade e numa posição que ainda não está tão dominada não é tão absoluto ainda a gente levar em consideração a centroavância como a posição do Cirino que nem vai pro jogo ou a posição do Pablo não é uma posição em aberto e você tem jovens que podem disputar essa vaga se você der uma minutagem interessante valeu? tamo junto a nós obrigado pela moral de sempre forte abraço valeu patrocinadores adeus